Ah, meu amor, por que você insiste em não acreditar? Eu faço de tudo só pra te mostrar Que meu coração bate por você e ninguém mais Ah, meu pesar, é ver seus olhos tristes Sempre a tua vida brilha com a voz Pra te mostrar que meu coração bate por você e ninguém mais Ah, se você soubesse o quanto te quero bem Eu queria sorrir a noite inteira Ah, meu amor, a vida segue em frente e seja como for O passado pouco importa pra nós dois Pois meu coração bate por você e ninguém mais Ah, meu amor, você diz tantas coisas que me façam enlouquecer Diz que não mereço enlouquecer e que só te faço sofrer Ah, se você soubesse o quanto te quero bem Eu queria sorrir a noite inteira Ah, meu amor, você diz tantas coisas que me façam enlouquecer Por que você insiste em não acreditar? E eu faço de tudo só pra te mostrar Que meu coração bate por você e ninguém mais E meu coração bate por você e ninguém mais E meu coração bate por você e ninguém mais Obrigado.